Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vejas, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Uma das características que me parecem engraçadas deste Papa, no Papa Francisco, é que de vez em quando conta umas histórias que ficam gravadas no nosso coração e uma das histórias que me recordam, que eu ouvi há muitos anos e que eu registrei até, que a conservei, conta a propósito da necessidade de nós rezarmos com força, com fé, que a nossa oração seja corajosa e uma oração assim é capaz até de fazer milagres. Isto também é propósito das catequeses do Papa Francisco, que tem vindo a fazer, ao longo destas últimas semanas, todas elas só a oração, e o Papa narrava uma situação sucedida na Argentina, ao seu país, numa criança de sete anos que ficou muito doente e os médicos terem poucas horas de vida. E o pai, uma pessoa humilde, electricista, mas um homem com fé, dizia ao Papa que ficou louco e naquela loucura apanhou o autocarro para ir até a um santuário mariano que fica a cerca de setenta quilómetros de Buenos Aires. E aquele senhor chegou ali às nove horas da noite, era tarde, e quando chegou estava tudo fechado. E começou então a rezar a Nossa Senhora com as mãos agarradas à grata de ferro, que impedia que ela cedesse ao santuário e rezava, e rezava, e chorava, e rezava. E assim ficou toda a noite, mas aquele homem, dizia ao Papa, lutava, lutava com Deus, lutava junto a Deus pela cura da filha. Logo manhãzinha cedo, quando voltaram, quando já havia novamente autocarros, às seis da manhã, mais ou menos, apanhou novamente o autocarro e regressou ao hospital, onde chegou por volta das nove horas e encontrou a sua mulher a chorar, e claro, imaginou o pior. O que é que aconteceu? Pergunta. Não entendo, não entendo o que é que aconteceu. E ela conta que vieram os médicos e disseram que a febre tinha passado, que respirava bem, que já não tinha nada, que vai ficar mais dois dias em observação, mas não entendem o que se passou. Mas os milagres existem. É verdade, ele tinha arrancado de Deus, através da Nossa Senhora, a cura da sua filha, através de uma oração forte, corajosa. Pois isto passou-se quando estava ao Papa na Argentina, no santuário, muito conhecido, com tanta devoção entre os argentinos, que é de Nossa Senhora de Luján. E este é o santuário ao qual o Papa pede que nos unamos hoje nas nossas orações pelo fim da pandemia. Um santuário que fica mais ou menos a 60 quilómetros de Buenos Aires, e que tem a sua origem numa história engraçada, até porque tem alguma relação com nós portugueses. O que sucedeu é que um homem, um proprietário, rico, português, encomendou a outro português que vivia em Pernambuco, Brasil, uma imagem de Nossa Senhora Imaculada Conceição, para depois a colocar numa capela que estava a construir na sua quinta, na sua propriedade. Passou-se isto em 1630. E assim foi. O seu amigo, aquela pessoa a quem ele encomendou a mensagem, enviou, por barco, era assim, que eram as comunicações naquele tempo, por barco até Buenos Aires, não uma, mas duas imagens, uma delas da Imaculada Conceição, em duas caixas diferentes. E chegado ao Porto, em Buenos Aires, estas imagens foram transportadas num carro de bois. Era assim. Estas comunicações, não é num Ferrari, não, num carro de bois. Lá foram estas imagens, nesse carro de bois, até, até à fazenda daquele português. O caminho era longo, ainda era longe, cerca de 70 quilómetros ou mais, e tiveram que pernoitar. Quem transportava em mar teve que pernoitar numa localidade. Dormiu. E no dia seguinte, quando ia arrancar novamente, os bois que transportavam naquele carro, as duas em mar, não queriam avançar. Isto às vezes também acontece, se calhar, às pessoas que me estão a ouvir, e que estamos a procurar rezar, porque também se querem levantar e não saem da cama, ficam na cama. Pois é. É uma vergonha. Olha, Jesus, Jesus, podemos pedir a Jesus, Jesus que eu seja mais valente, que saia da cama, porque há muita coisa para fazer, mas às vezes, como aqueles bois, não saímos, não queremos arrancar. E, às tantas, eles não sabiam o que é que devia-lhe fazer, e decidiram, pronto, retirar peso, e tiraram uma das caixas, com a Nossa Senhora, e perceberam que, quando retiravam uma das caixas, os bois avançavam. Quando punham essa caixa, os bois não avançavam. E perceberam, então, que a imagem, a caixa que transportava a Nossa Senhora da Imaculada Conceição, quando era colocada sobre os bois, o carro não avançava. E intuíram que era uma vontade Nossa Senhora de querer ficar naquele local. E assim foi. Nossa Senhora ficou, não foi, não seguiu o caminho, ficou naquele local, e houve um senhor que tomou conta daquela Nossa Senhora, tornou-se um lugar de muito culto, muito culto, e a Nossa Senhora, e em 1887, começou-se a construir um grande santuário de Nossa Senhora de Luján, que facilitava a devoção em numerosos, numerosíssimos peregrinos, que ali vão, todos os dias, pedir por todo, tantas intenções. Pois, nós podíamos pensar a propósito desta história tão bonita também, que Nossa Senhora quer ficar no teu coração, que quer que lhe construamos uma casa no nosso coração, quer dizer, no nosso interior, na nossa vida, uma casa onde exista pureza, piedade, virtudes, caridade também, fortaleza, espírito cristão. Uma casa que permita que a nossa vida no meio do mundo, neste mundo em que vivemos e que devemos procurar amar, seja a nossa vida uma presença de Cristo, uma ministração da existência de Deus, de que credibilidade da nossa fé, da fé cristã. E se isso acontecer, se isso acontecer, talvez não deixemos as pessoas à nossa volta indiferentes, é isso que nós lemos também, a propósito disso no Evangelho, que Nosso Senhor conta em palavras fortes, diz assim, que naquele tempo disse Jesus aos discípulos, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim, se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, pois a minha escolha vos separou do mundo, é por isso que o mundo vos odeia, se me perseguiram a mim, também vos perseguirão a vós. É impressionante, parece que é um sinal dos discípulos de querer ser perseguidos, deixarmos ódio à nossa volta, são palavras fortes, as palavras do Nosso Senhor, e como é que é a nossa vida de cristãos? Jesus, diriste a Jesus agora, olhamos para Jesus, não sei se estás numa capela, no teu quarto, no carro, onde estivermos, olha para o teu coração, nesse santuário que Nosso Senhor quer construir, o nosso coração, na nossa vida, e pensa, a minha vida causa, à nossa volta, indiferença, ou, pelo contrário, é um desafio para aqueles que me veem. Não é que as pessoas nos tenham que apedrejar, como a São Paulo, ou que nos tenham que odiar desta forma, ou perseguir desta forma, mas não podemos deixar, por assim dizer, as pessoas indiferentes, no sentido em que devemos deixar a garra cristã à nossa volta. Não devemos ser como os camaleões. Lembrava-me deste animal, porque no outro dia vi um dos meus sobrinhos com um camaleão, todo assustado, mas lá tinha ele aquele camaleão na sua mão, que é assim uma espécie de um lagarto grande, prósverdeado, mas cuja cor se modifica ligeiramente, se torna mais acastanhada, ou um verde mais claro, ou mais escuro, consoando o sítio onde está dentro da vegetação e assim permite camuflar-se, permite facilitar a caça e, por outro lado, esconder-se das suas presas. Pois, podia suceder que na nossa vida que fôssemos também um pouco camaleões, isto é, que nos adaptássemos com demasiada, por assim dizer, se nos adaptássemos ao ambiente em que vivêssemos sem que as pessoas se apercebessem da nossa fé. Se, com alguns amigos, vamos à missa, com eles estamos num grupo de jovens, nas equipas de Nossa Senhora, ou numa reunião de oração, ali sim que falamos de Cristo, mas depois estamos com outro grupo de amigos, que estamos num café, graças a Deus, agora já abriram os cafés, já abriram os restaurantes e ali começam-se a falar mal da igreja ou uma conversa ordinária e já não dizemos nada, camuflamos, disfarçamos a nossa presença. Pois não pode ser, não podia ser, não pode ser, se isso suceder, tens de pedir a Nossa Senhora fortaleza, Jesus dá-me a fortaleza, Nossa Senhora ajuda-me a ser forte, que eu não seja como os camaleões. Não podemos transigir com os costumes que são mundanos neste mundo e é por isso natural que a nossa atitude cristã séria que se manifeste à nossa volta, que se traduza também porque à nossa volta as pessoas às vezes nos possam rejeitar, possam até querer gozar, se for o caso, não deixemos que gozem connosco, como é evidente. Mas a nossa forma de ser cristão não é como havia uma vez um homem nos Estados Unidos, uma vez que lá fui, que gritava em cima de um pilar tem que se converter porque senão vão todos para o inferno. Não. A forma cristã normal de um cristão normal é através do testemunho das suas palavras e das suas obras. As obras, as nossas obras que, por assim dizer, causam. Fazemos isto por Deus, mas à nossa volta devemos ser testemunho de trabalho bem feito, de cumprimento do nosso dever, de amizade profunda e leal em que não criticamos as pessoas, e também de presença de fé e por isso não permitimos certas coisas e dizemos sempre que somos capazes de dizer quem somos que somos batizados. E assim somos bons comunicadores. O Papa hoje pede-nos para rezar pelos profissionais de comunicação. Nós também podemos ser bons profissionais de comunicação quando transmitimos a nossa fé. Pois vamos pedir à Santíssima Virgem que nos ajude. Também peço, aproveito para pedir orações porque faz hoje 11 anos que recebi a ordenação sacerdotal. Pois que ajude-me a ser bom comunicador de Deus, bom comunicador através da minha vida, também destes 10 minutos com Jesus, que ajude muitas pessoas a rezar a estar perto mais perto de Jesus. Vamos pedir tudo isto e a Nossa Senhora que nos ajude a não sermos camaleões mas com a nossa vida de fé, corajosa, sem medo, causarmos essa impressão no mundo, por assim dizer, que leva as pessoas a aproximarem-se mais de Deus. À vossa proteção nos acolhemos, Santo Amém de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas necessidades mas liberai-nos de todos os perigos, ó Virgem Gloriosa Saberita. Rogai por nós, Santo Amém de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo.